Tô com os lábios inchadinhos e avermelhados porque acho que tô desenvolvendo uma alergia a batom, não sei como se não bastasse a minha pele ter alergia a produtos com cor agora os lábios também Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então aqui eu tô de cara lavada, cabelinho preso e não tô nem com filtro solar os meus lábios estão um pouco brilhantes porque eu coloquei um hidratantezinho acho que eu tô desenvolvendo alguma reação alérgica a batons também, né já tenho na pele a produtos com cor acho que eu vou ter nos lábios também porque eu usei um batom antes e fiquei com alergia mas, né, beleza Então vocês sabem que eu faço massagem na pálpebra, né aquela massagem pra pálpebra caída tem vídeo aqui no canal mostrando porém, há algum tempo já, eu venho fazendo essa massagem usando uma máscara de ácido hialurônico eu já postei foto da máscara na fanpage e ela também já apareceu num vídeo aí eu tava esperando ela chegar porque a outra eu já tinha usado toda, né então essa aqui chegou novinha ela é um creminho branco, assim, super normal, comum é uma máscara de ácido hialurônico com vitamina E ela é uma máscara tensora e ao mesmo tempo o ácido hialurônico ele é preenchedor então casou super bem e me poupa tempo porque eu já uso a máscara e já faço a minha massagem na pálpebra ela é um creminho branco, assim, e parece que fica meio grosseiro na pele não sei, ao mesmo tempo é um creme mesmo e ao mesmo tempo parece que é fluido, sabe então, gente, o que eu faço pela manhã? a máscara, né, ela deve ser deixada no rosto entre 15 e 20 minutos então eu faço assim, todos os dias pela manhã eu faço a minha massagem na pálpebra e uso a máscara ao redor dos olhos, né e duas ou três vezes na semana eu faço a massagem igual e aí depois eu espalho a máscara pelo rosto todo e deixo aqueles 15 ou 20 minutos eu faço assim durante a semana pra não deixar a máscara todos os dias no rosto, né aquele tempo todo porque não precisa usar a máscara no rosto todo todos os dias eu uso ela como se fosse um creme rejuvenescedor somente na hora de fazer a massagem eu vou fazer somente num ladinho aqui do rosto só pra compartilhar mesmo, né porque na verdade já tem um vídeo mostrando a máscara então eu começo a dar umas beliscadinhas ao redor dos olhos na sobrancelha pra ativar ali a minha pele, né fazer com que ela receba melhor o produto ou a massagem que eu vou fazer então fico 30 segundos mais ou menos dando umas beliscadinhas com esses dois dedos eu vou fazer tipo uma drenagem, né na parte de baixo dos olhos porque ela faz parte da área dos olhos, né então eu tenho que tratar como um todo e eu faço em torno de 10 vezes cada movimento com esse dedo aqui eu coloco bem no côncavo e forço o olho pra baixo e ao mesmo tempo eu forço meu dedo pra cima faço uma pressão no côncavo, sabe eu forço o olho e ao mesmo tempo eu trabalho a musculatura e parece que já muda, né e assim eu faço 10 vezes também, 10 repetições eu faço isso, claro, nos dois olhos juntos até pra me poupar tempo mas aqui a gente só tá conversando, então eu tô fazendo num olho só agora eu pego como se fosse uma pinça toda a minha sobrancelha pego o músculo mesmo, porque eu quero trabalhar esse músculo eu quero deixar ele firme, rígido 10 vezes também e pronto a minha massagem eu fiz, como eu falei eu faço nos dois olhos, né juntinhos geralmente então aqui eu acabo e retiro a máscara e passo os meus cremes e lavo, beleza mas aí hoje eu vou fazer no rosto todo e também já vou aplicar a máscara só vou fazer aqui, gente, no outro olho daí eu já volto, tá fiz a minha massagem no outro olho, espalhei a máscara pelo rosto e agora eu vou ficar 15, 20 minutos e vou retirar e só, a máscara de ácido hialurônico ela não serve para dar resultado no dia, na hora porque ela é uma máscara tensora com o tempo ela vai ser uma máscara preenchedora por causa do ácido então eu faço essa massagem todos os dias pela manhã e ali duas ou três vezes na semana eu espalho a máscara pelo rosto então pra mim essa máscara, ela tá funcionando como um creme que me ajuda a fazer a massagem também como máscara era só pra compartilhar mesmo esse produto que eu realmente gosto faz... barulho, né produto que eu realmente gosto faz muita diferença pra minha pele a longo prazo o resultado é excelente super vale a pena é um produto manipulado, como vocês sabem acho que não é difícil de encontrar principalmente em farmácias de manipulação que fazem produtos para estética porque essa máscara aqui ela é de uso estético também então eu termino o vídeo assim e eu agradeço muito pela companhia muito obrigada a todas as pessoas que sempre estão aqui comigo um beijo pra vocês e até o próximo vídeo